Olá! Seja muito bem-vindo em mais um vídeo do nosso canal! Hoje vou trazer para você uma casa que está na categoria das casinhas de boneca. Sabe aquela casa linda, 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 pronta para você morar? Você já começa curtindo aqui essa piscina muito legal com essa área gourmet que a gente vai vir já já aqui para curtir com todos os detalhes. Vou mostrar cada cantinho para você. Quero mostrar aqui essa lateral que você vê a parte coberta da garagem. A gente vai lá no final já já mostrar para você também e vamos curtir com cada detalhe. Quero chamar muita atenção para você para esse ambiente aqui muito agradável. Essa varanda já aqui juntinha da piscina, com o acesso principal da casa. Vamos olhando aqui cada canto para você se imaginar aqui nesse módulo muito bacana. Nós estamos em Araruama, no bairro Fazendinha. Para você que não conhece aqui a região, nós estamos aproximadamente uns 15 ou 20 minutos do centro de Araruama. E você tem aqui toda essa maravilha. Aqui nessa área gourmet, a gente pode sem dúvida nenhuma dizer que você tem uma cozinha completa. Você tem aqui a churrasqueira pronta para fazer aquele churrasco bacana. E toda a estrutura de uma cozinha, você tem aqui o fogão já junto com a geladeira. Tudo aqui prontinho para você ter uma cozinha completa. E aqui coladinho com a gente, olha só, a piscina com essa cascata muito legal. A hidromassagem na piscina. Então você tem aqui a piscina completíssima para você poder curtir. O chuveirão aqui, a gente sempre gosta do chuveirão. Saiu ali do churrasco, está suado, toma aquela ducha legal. E aquele mergulho bem bacana nessa piscina bem legal. Deixa eu mostrar para vocês aqui, nessa lateral, porque você tem esse banheiro aqui para atender a parte externa. Olha só, dá uma olhada, olha o acabamento, olha a qualidade desse banheiro. Você pode observar uma coisa muito legal. Esse banheiro, ele tem dois chuveiros. Então, de repente ali, você com duas crianças, enfim, quer aproveitar ali dois banhos ao mesmo tempo, está tudo certo, você tem essa possibilidade. E vou mostrar, pode continuar para a gente ir vendo aqui todos os detalhes. E esse banheiro que você acabou de ver também, a gente vai ter, eu vou te mostrar, ele é reversível. Vou mostrar um acesso dele por dentro da casa já, já. Então aqui agora, eu te convido carinhosamente para você entrar e a gente começar a curtir esse imóvel por dentro. Olha só, nós temos aqui a sala, como você pode observar. Daí você com a imagem virada para cá, olha que bacana a sua sala aqui, integradíssima com a sua piscina, com a sua área gourmet. Você pode curtir aqui momentos incríveis com a sua família. E aqui é a questão do banheiro, como eu falei, reversível, como é que ficou bonito aqui. Você nem percebe muito o que é o banheiro, mas ó, esse banheiro lá da parte externa, você querendo usar ele, integrar ele na casa, não está tendo nenhum evento, quer usar ele aqui por dentro da casa, bacana, você tem essa possibilidade. Vamos caminhar aqui, que eu quero mostrar para vocês. O primeiro quarto, olha aqui, esse quarto é o quarto virado para frente da casa, né? Olha que tamanho, eu vou vir para cá para você poder ter aqui uma boa dimensão, né? Você vê que tem um bom guarda-roupa, a cama grande. E você tem aqui, ó, do seu quarto, a vista mais uma vez da sua área gourmet, da sua piscina, desse local muito bacana. Agora, ó, vamos caminhando, que eu quero te mostrar o banheiro social. Dá uma olhadinha. Enquanto você ver o banheiro social, eu quero te lembrar do nosso Instagram. Se você ainda não nos segue, aí embaixo vai aparecer o nosso endereço do Instagram, vai até lá e nos siga. Agora, vamos aqui, ó, dar uma olhada no segundo quarto. Esse quarto, ele já está voltado para a parte de trás da casa. Mas olha só, você consegue observar também que é um quarto com excelente tamanho, né? A gente tem aqui uma cama de casal, um guarda-roupa grande, aqui uma estrutura, né? É para estudo, né? Então você tem um ótimo quarto. Aí você já está vendo a parte externa, né? Já é uma provinha da parte externa, que já já a gente vai chegar lá para você poder curtir com todos os detalhes. Ó, vamos aqui dar uma olhada na cozinha, né? Então, como a gente já viu, a gente tem uma cozinha lá fora, né? E aqui você tem a cozinha, vamos dizer assim, a cozinha original da casa, né? Mais tradicional, de dentro da casa, que você observa, ó, com ótima qualidade de imóvel, né? Planejado aqui, prontinho. Então você tem aqui uma segunda cozinha, né? Como é de costume, geralmente quando tem essa cozinha externa, tudo se transforma, se muda para lá, né? Mas você tem aqui a cozinha tradicional. E aí eu te convido, ó, para a gente vir aqui fora, olha o espação que você ainda tem aqui atrás, livre, para você fazer o que você quiser. Se for a sua intenção construir mais um quarto, enfim, o que você quiser fazer, aqui você tem essa possibilidade, porque ainda sobrou muito espaço, ainda sobrou bastante área livre aqui para você. Aqui a gente tem a lavanderia, né? E aí a gente aproveita esse momento para a gente poder conversar sobre os valores. Você tem a possibilidade de adquirir esse imóvel no dia de hoje pelo valor de R$ 299 mil. Com essa informação, a gente encerra esse vídeo. Eu lhe deixo meu grande abraço, agradeço a sua companhia e te convido a ficar atento aos próximos vídeos. Vem muita coisa boa pela frente. Um grande abraço! Tchau, tchau, tchau.